O que é a gota? A gota é uma doença inflamatória, metabólica, proveniente do ácido úrico. Geralmente o paciente tem um ácido úrico, os níveis de ácido úrico estão aumentados no sangue, provocando uma deposição do cristal, do monorato de sódio, do cristal de ácido úrico nos tecidos e na articulação, provocando crise inflamatória. O que pode causar a gota? A gota é causada pelo aumento do nível de ácido úrico no sangue. E esse aumento do nível de ácido úrico pode ser proveniente tanto de uma produção aumentada no organismo quanto de uma redução da excreção renal do ácido úrico. E isso pode ser primário, uma etiologia desconhecida, que de causa geralmente genética, ou secundária a alguma patologia de base, alguma outra doença provocando esse aumento do ácido úrico. O que é o ácido úrico e qual o motivo da sua elevação no organismo? O ácido úrico é uma substância formada no organismo proveniente das proteínas, das purinas. E o motivo da elevação no organismo pode ser por um aumento de produção do próprio organismo ou uma redução da excreção renal. E com isso o nível cérico, o nível no sangue fica aumentado, o que pode fazer a precipitação nas articulações ou outros tecidos, levando ao que chamamos de gota. A gota pode ser primária, a etiologia é desconhecida e muitas vezes relacionada ao fator genético. E também ela pode ser secundária, que é quando o paciente tem alguma doença que provoca esse aumento do ácido úrico e com isso provocando as crises de gota. Um exemplo dessas doenças, temos doenças do sangue, que são doenças hematológicas, psoríase, a obesidade está relacionada também com o aumento do nível de ácido úrico e também pode estar relacionada ao uso de alguns medicamentos, que provocam o aumento do ácido úrico no sangue. E também uma coisa importante da gente lembrar é a bebida alcoólica, também pode aumentar o nível do ácido úrico e os hábitos de dieta, né? Quais são os sintomas da gota? A gota, ela é caracterizada por uma artrite, é uma inflamação articular. A articulação fica inchada, quente, vermelha, é uma dor bem importante, uma dor que faz o paciente não consegue muitas vezes nem encostar no local que está inflamado, tá? E isso pelo depósito de cristal de ácido úrico intraarticular. Também pode, às vezes, depositar em parte extraarticular, em tecidos que a gente chama de tofo, né? Que é quando vai tendo os depósitos de ácido úrico. Mas, geralmente, essa crise, ela vem na madrugada, né? Então, o paciente tem, ele acorda com a dor. Isso é uma queixa comum de consultório, né? Até de pronto-socorro, porque muitas vezes essa dor leva o paciente ao hospital. E é uma crise bem intensa, bem severa de dor. As crises de gota, elas podem ser desencadeadas por um trauma, às vezes um pós-cirúrgico, uma dieta aumentada principalmente em relação às proteínas, uso de bebida alcoólica, uso de alguns medicamentos, né? Então, esses fatores podem acabar precipitando as crises de gota. Mas elas ocorrem no paciente que tem um nível cérico, um nível no sangue aumentado de ácido úrico. E alguns fatores, aí, faz a precipitação da crise. Como é feito o diagnóstico da gota? O diagnóstico da gota, ele é clínico, né? Então, você vai, o paciente vem, conta essa história que, normalmente, é uma história clássica, típica da crise da gota. E o exame físico, né? Então, o diagnóstico clínico com a ajuda de testes laboratoriais. Então, o paciente vem com a história, geralmente, de uma monoartrite. Então, normalmente, no início das crises, seria uma articulação inflamada, né? Tem a característica inicial de 70% das vezes acometer a primeira articulação do primeiro dedo do pé, né? Que seria do dedão, que a gente chama, né? Então, normalmente, essa articulação é a mais frequentemente acometida no início das crises de gota. Mas também pode acometer outras articulações, geralmente, de membros inferiores. Estornozelos, joelhos. Com o decorrer do tempo, se o paciente não trata corretamente, não vai prevenindo as crises, pode acometendo outras articulações também, né? Então, o diagnóstico, ele é clínico. E o teste no sangue, dosamos o ácido úrico. Geralmente, tentamos não dosar na vigência da crise da gota, porque, às vezes, ele não vem no valor real, né? Porque muito do ácido úrico está com a precipitação na articulação. E, quando possível, colhemos o líquido da articulação que está inflamada. E aí, via microscópio, conseguimos enxergar os depósitos de cristais de ácido úrico. E aí é onde se confirma o diagnóstico. Existem fatores de risco para a gota? Os fatores de risco para a gota são a obesidade, o uso de bebida alcoólica, o uso de alguns medicamentos, como diuréticos, podem aumentar o nível de ácido úrico. Algumas doenças de base, que, geralmente, tratando a doença de base, alguma doença que provoca o aumento do ácido úrico, tem um controle desse nível. E ela, normalmente, acomete mais os homens, né? Na faixa etária entre terceira e quarta década de vida e mulher pós-menopausa. Então, normalmente, ficamos atentos a esse grupo, a essa faixa etária, né? Mais ao sexo masculino e associado a esses fatores de risco. Quais são as partes do corpo mais afetadas pela gota? Normalmente, a crise de gota, ela se inicia nos membros inferiores. Normalmente, a primeira crise, ela acontece 70% das vezes na articulação do primeiro dedo do pé, né? Na primeira metatarsofalangiana, que chamamos. Mas também pode acometer outras articulações, como tornozelos, joelhos. E com a progressão da doença, ela pode começar a acometer qualquer outra articulação, inclusive membros superiores. Existe alguma relação entre gota e doenças renais crônicas? O rim, ele é responsável pela excreção do ácido úrico. Então, quando o paciente possui alguma doença renal, onde pode interferir em qualquer fase da função renal, né? De filtração, de secreção, de absorção, pode estar interferindo, sim, no nível do ácido úrico. Diminuindo a excreção do ácido úrico renal e aumentando o nível do ácido úrico no sangue. O tratamento da gota, nós dividimos inicialmente assim. Primeiro, tratamos a crise aguda, né? Como o paciente apresenta o quadro de artrite, de inflamação articular, que é um quadro agudo e intenso, inicialmente tratamos isso. Tiramos o paciente da crise da inflamação articular, com anti-inflamatórios e a colchicina, que é bem conhecida, também pode ser usada na inflamação aguda. Tirando o paciente, saindo da crise da artrite, vamos começar a fazer o tratamento da fase crônica, né? Que é reduzir os níveis de ácido úrico no sangue, para que diminua essa deposição, esse depósito de cristal na articulação, prevenindo outras crises. Então, inicialmente, é o tratamento sintomático, é tirar o paciente da crise. Depois, é o tratamento preventivo, de evitar que o paciente venha a ter novas crises. E aí, onde tem medicamentos específicos para isso. Normalmente, primeiro tratamos a crise da gota, da artrite, para depois, quando o paciente sair dessa fase, iniciar o tratamento de controle do nível do ácido úrico, com algumas medicações mais específicas para essa fase de tratamento. Como a alimentação pode influenciar no tratamento da gota? A alimentação, ela tem sim uma interferência no nível do ácido úrico, né? Mas sabemos que essa interferência é uma porcentagem não muito alta, 8, 12%, né? Não é só a dieta que provoca a hiperuricemia. Tem sim uma alteração no organismo, né? Da formação do ácido, da produção do ácido úrico, ou relacionada à parte da redução da excreção. Mas é claro que os hábitos alimentares também têm interferência. E com isso, a gente, normalmente no tratamento, orientamos o paciente em relação à dieta, né? Que seria, muitas vezes pedimos para evitar a proteína em grande quantidade, não que ele não possa comer, mas em quantidade moderada, né? Então, às vezes, uma coisa que acontece muito, o paciente vai a um churrasco, come muita carne, muita proteína, ingere bebida alcoólica, passa poucos dias de ter crise de gota, porque teve esse aumento no nível, né, do ácido úrico. Então, assim, a dieta é importante, o paciente, às vezes, consegue definir o alimento que ele, o que ele come que está relacionado à crise de gota. Então, às vezes, pedimos para evitar, né? E sim, muitas vezes, com o auxílio da nutricionista, conseguimos, sim, fazer um cardápio melhor para esse paciente com a hiperuricemia, né? E o paciente que realmente tem a gota secundária à hiperuricemia. A gota, ela é muito mais frequente no homem, no final da terceira década de vida e início da quarta década. Então, entre os 30 e pouco, 40 e poucos anos de idade. E na mulher, mais relacionada à pós-menopausa. A gota é uma doença genética? A gota primária, ela, sim, pode ser uma doença, é uma doença de uma causa ainda de uma etiologia desconhecida e de predisposição genética, sim. Agora, existe a gota secundária, que é relacionada a outras patologias que o paciente possa desenvolver e, com isso, tem um aumento do nível do ácido úrico no sangue secundário a alguma doença. Mas a gota primária, ela tem, sim, a predisposição genética. É possível prevenir a gota? A prevenção da gota, ela é relacionada ao controle do nível do ácido úrico no sangue. Então, controlando o nível do ácido úrico, baixando o nível para o que desejamos, né? O alvo do tratamento, conseguimos diminuir as crises da gota, né? Uma coisa importante a ser falada, assim, existe pacientes que têm o nível do ácido úrico no sangue mais elevado e não têm crise de gota. É o paciente que chamamos de hiperuricemia assintomática. Ele tem o ácido úrico mais, o nível mais alto e não tem crise. A gota é quando tem as crises articulares. É quando tem o depósito do cristal do ácido úrico na articulação. Então, a hiperuricemia assintomática tem algumas indicações de tratamento, também relacionadas à conversa com outros colegas como cardiologista, para avaliar risco cardiovascular. Mas a gota, que é quando já tem os sintomas, que sim, a inflamação articular proveniente desse depósito de ácido úrico, a gente tende a tratar e prevenir as novas crises. A gota tem controle, né? A gota primária, com o controle do ácido úrico, você consegue controlar as crises. E o paciente vai ter cada vez menos recorrência de crise, menos dor, né? E até deformidades articulares ou depósitos de ácido úrico, como alguns têm em região de pavilhão auricular, de cotovelo, né? Que seriam os tofos. Agora, a gota secundária, sim, quando você controla a doença que está provocando o aumento do ácido úrico, você controlando essa doença, o ácido úrico tende a voltar aos níveis normais. Então, controlando o que provoca o aumento do ácido úrico, a gente consegue ter um controle melhor. Agora, a gota primária, realmente, é controle medicamentoso e dos hábitos, né? E dos hábitos de dieta, redução de ingesta de bebida alcoólica, atividade física, controle de obesidade. E com isso, controlamos a... prevenimos as crises. Quais são as consequências de não realizar o tratamento adequado para a gota? Além do paciente sofrer pela dor, porque a dor é uma dor intensa, né? E que muitas vezes limita o paciente de trabalhar, né? Às vezes ele não consegue pôr o pé no chão, né? Ele procura pronto-socorro por dor, então ele acaba perdendo o dia de trabalho. A dor intensa acaba judiando, né? Pelo próprio processo inflamatório que ele está. Demora uns dias para melhorar, então ele fica uns dias em sofrimento, né? E mesmo usando medicação, acaba levando os dias para sair da crise. E outro problema de não tratar a gota é o fato de começar a ter crises de artrite, né? Que é a inflamação articular recorrente e pode ir provocando artrose, né? Na articulação que vem sendo inflamada repetidamente e deformidade articular. Além dos depósitos de ácido úrico em tecidos formando aqueles tofos, que seriam os nódulos, né? Seriam os nódulos com cristais de ácido úrico. Então forma muito em cotovelo, às vezes tem pavilhão auricular. Pode acontecer nas mãos, nos pés. E às vezes isso é só com remoção cirúrgica que melhora. Nem sempre dá para fazer a remoção, é possível remover cirurgicamente. Mas com o tratamento, você às vezes consegue reduzir o tamanho do tofo, mas é difícil tirar totalmente. Então às vezes acaba implicando até numa possível cirurgia. Tchau. 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 Tchau.